Sei que você quer mudar Quem sou eu pra recusar Segura sua limão O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai caciga Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já subiu meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai caciga Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já subiu meu corpo Nessa cidade Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Sem esse amor Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Já subiu meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão